Oi gente, hoje nós estamos com o bebê dodói, né moinha? E ela tá com febre, tá bem quentinha, eu vou medir ela agora, e hoje eu vou usar um termômetro adesivo, ele vai aqui assim, tá? É o ursinho, amor, tá? A Licinha tá assistindo um vídeo de um canal infantil, de brinquedos, ela adora, né filha? Tá ficando dodói, vamos ver quanto é que tá de febre, mamãe, esse není tá com febre, tá com febre, meu amor, é? Aqui no vídeo não vai dar pra ver direitinho, mas a gente mede esse aqui assim, quando a cor que fica verde. No caso esse aqui que tá ficando esverdeado, agora sim no vídeo não aparece, mas olhando aqui é esse aqui. Então no caso tá entre 38 e 39, né? Então é 38 e meio, quase 39, porque ele tá verde bem clarinho. Febrão, né? Febrão, né? Meu amor. Aqui é o 37 e aqui é o 40, ó, que dá até pra ver, né? Coisa mais linda de mamãe. Bom, tu mamãe vetilar agora, tá? Com muito cuidado. E ele, a gente consegue aproveitar de novo, tá gente? Gente, ó, eu vou tirar e ele vai começar a apagar, ó. Dá pra usar até 48 horas, então no caso eu vou continuar usando esse aqui pra medir a temperatura dela, ó. Já não tem mais nada aqui, viu? Mamãe vai pegar o remedinho, tá? Meu amor! Tá? Não? Ela não tá nem aí pra mim, gente, tá no celular. Eu vou pegar um remedinho pra ela. Tomar remedinho, é, mãe? É bem gutoso. Olha que lindo. Olha que lindo esse remedio de nenenzão. Vira aqui pra mamãe tomar remedinho, meu amor. Vira? Senão vou ter que pegar o celular e vou ter que te levar no médico de novo. Quer ir no médico, Lisinha? Hã? Quer ir no médico? Ó, toma o remedinho. Abre a boquinha. Hum, que gostoso. Tem mais. Que gostoso, mamãe. Meu remédio, mamãe. É muito gostoso o remédio. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, meu amor. Ó. Chupa ele. Chupa? Muito bem. Quer água? Não? Tá bom, então. Tosche. Quer que a mãe apague a luz, filha? E liga a luzinha da janela? Quer? Quer? Pronto. Então, gente, eu acabei de dar remedinho pra ela. Eu vou esperar uns minutinhos. E se não abaixar... Deixa eu pegar aqui a luzinha. Eu vou ter que dar um banho nela. Eu já tinha perguntado se ela queria tomar banho, gente. E ela não quer tomar banho. Ela tá aqui. E vamos... Opa. Ligar aqui. Ai, feito. Pronto. Já sim. Então, eu vou esperar uns minutinhos. Ver se o remédio faz efeito, né? Daqui a pouco a mãe volta aqui. Ela vai ficar bem quietinha. Aqui tá o anzinho. Oi, filho. Oi. O que você quer? E eu tô esperando a lixinha ficar quietinha. Hum, tá. Vamos lá. Olha, gente, esse aqui é o armário do banheiro. Que o Eberton fez. Ainda não instalou. Que vai ficar lá em cima. Quando tiver instalado, eu mostro pra vocês. Mas, enfim, tá, gente? Então, agora, eu vou dar uma organizadinha nas coisas da casa. Ó, não tem muita coisa pra fazer. E, daqui a pouco, eu já volto ali pra ver a febrezinha da Alice, tá? E já volto pra falar com vocês que tem umas coisas pra mostrar. Olha um bebezinho. Que pediu mamazinho, né, filha? Olha teu mamazinho, meu amor. Deixa a mamãe ver como é que tá. Sem febre, meu amor. Vamos tomar um banhinho, meu amor. Não? Não quer banho? Licinha. Vamos ver, gente, se ela vai querer tomar banho. Se ela não tomar banho, eu vou passar só um lancinho, né? Eu não vou insistir, né? Porque uma criança que tá enjoadinha. E vou tirar a roupinha dela. Ela tá com a roupinha do dia ainda, né? Filha, tem que tirar essa roupinha, né, meu amor. Eu liguei o ventilador, né? Eu não, o Enzo ligou pra ela, ela pediu. Então, sinal de que ela não tá com frio. Sinal de que a febre já tá baixando. Né, meu amor. Eu vou deixar ela tomar uma mamazinha. E, daqui a pouco, a gente já volta. Então, pessoal, eu não ia dar banho nela, mas ela voltou a ficar quente, gente. Eu vou ter que dar um banho nela. Olha que pecado acordar. Eu já tirei a roupinha dela, tô tentando acordar ela pra dar banho. Mas ela não quer acordar. É por causa da febre, né? E... Que pecado, gente. Ela vai chorar um monte, mas eu vou ter que dar um banho nela. E, pelo jeito, eu vou passar a noite inteira cuidando do meu bebê, né? Tadinho. E, gente, eu levei ela no médico, tá? Pra vocês acharem que eu sou uma mãe desnaturada. Eu levei, sim, né? Eu saí até mais cedo do trabalho, porque ela teve febre na escola. Levei ela na pediatra. Só que o que acontece? Não tem nada ainda. Não aparenta nada, né? A médica disse que, certamente, logo, logo já vai aparecer alguma infecção, alguma coisa, né? Ou até uma virose. Mas, por enquanto, ela tá com o pulmãozinho limpo, ela tá com a garganta limpa, os ouvidos limpos. Então, o exame clínico, né? Não constou nada. E, como é o primeiro dia de febre, né? Nós vamos ter que esperar um pouquinho. Talvez amanhã eu leve ela de novo, no final do dia, né? A gente vai ter que ir até descobrir o que tá acontecendo com a mocinha. Mas, no geral, gente, assim, ela tá muito bem. Ela só fica batidinha quando dá febre. Passou a febre, ela fica uma moleca. Fica brincando e tudo. E a questão da comidinha também, ela diminuiu a quantidade de comida. Ela tá preferindo tomar líquidos, né? Mas, mesmo assim, a médica disse que não tinha nada na garganta dela. Deve ser porque tá ficando abatidinha mesmo, né? Com questão da febre. Mas, vamos ver, tá, gente? Então, eu vou lá dar um banho nela. Depois eu volto pra mostrar pra vocês se ela ficou muito braba, tá? Então, pessoal, até que não foi muito difícil dar o banho nela. Ela deu uma choradinha, mas assim, de leve. Eu coloquei o banquinho dela, ficou sentadinha debaixo da água, assim. E aí, eu consegui lavar ela e deixar escorrendo bastante água pra ver se melhora essa questão da febre, né? E é isso, gente. Olha, eu botei uma camisetinha nela. Botei a fraldinha. Eu até tava conseguindo deixar ela, na semana passada, sem fralda. Mas, hoje, eu resolvi colocar porque, como ela tá nesse estado, né? Dodo, meu nenê. E aí, agora... Tô esperando uns minutinhos e eu vou botar o termômetro de novo. Aquele do adesivinho, pra não incomodar ela, não. E resolvi colocar ela aqui na minha cama. Gente, ela não gosta de dormir comigo e com o meu marido. Ela sempre gostou da caminha dela. Isso porque ela foi estimulada, né, desde bebezinha, a ficar na cama dela. Ela ama de paixão o quarto dela. Mas, como ela tá assim, eu não tenho como deixar ela lá no quarto. Ela vai ter que dormir comigo. E o meu marido, certamente, vai ficar no sofá. Pra gente não ficar tão desconfortável, né? Porque ela já é grandinha. E a gente não tá acostumada a dormir com uma criança, né? A gente não faz cama compartilhada. E acho que daí, do meu lado, eu consigo controlar. Porque ela tá tendo febre de quatro em quatro horas, né? Então, é bem perigoso. De eu deixar ela lá no quarto e não ver. Mas, a princípio, tá tudo bem tranquilo. Senão, não estaria nem gravando, né? Vamos ver. Eu só queria mostrar pra vocês, pra vocês ficarem registrados. Esse momento, assim, que é tão especial, né? De ficar, tu dá atenção. Quando a criança tá doente, ela precisa de muita atenção, de muito amigo, de muito carinho. E eu faço questão sempre, de quando os meus filhos adoecem, de eu estar com eles. Eu não me importo de ter que faltar o trabalho, né? Vocês sabem que eu trabalho. Pra ficar com os meus filhos, as crianças ficam muito abatidas quando elas estão doentinhas. E eu acho que a mãe é a pessoa mais indicada pra cuidar. Então, eu vou cuidar do meu bebê, nem que eu tenha que ter uma noite horrível. A mamãe vai ficar aqui do ladinho dela, cuidando. E aí, vamos ver. Acho que daí amanhã, provavelmente, ela vai ter que ir realmente no médico de novo. Pra ver se já apareceu alguma coisa. Porque, por hora, a médica só deixou a medicação pra febre, né? Dois tipos de medicação. E pediu pra mim colocar bastante sorinho no nariz. Só isso. Que a médica receitou. E vamos lá, né? Eu tinha umas coisinhas pra mostrar pra vocês. Uma comprinha que eu fiz. Mas eu vou deixar pro próximo vlog. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei calçado pras crianças. Mas eu mostro no próximo. Que hoje, não sei, é o momento que eu tenho que ficar dando aqui muito carinho pro meu nenezinho. Né? Bom, eu vou lá organizar o Enzo. Porque ainda o Enzo tá aqui, né? O Nathan não tá, gente. O Nathan tá com o pai dele. Eu até pedi pra ele ir pra casa do pai. Pra mim conseguir dar mais atenção pra ele sim. E daí eu só tenho mais o Enzo, né? Porque com três é difícil. E como o meu marido tá trabalhando até tarde essa semana. Aí fica complicado, né? Eu fico sozinha. O Enzo acabou de sair do banho. E eu vou lá organizar ele pra ele deitar também. Daí já boto o termômetro na moinha. Bom, pessoal. Eu terminei de arrumar as coisinhas das crianças. Já coloquei o Enzo deitado. Tomei meu banho. Eu ia secar meu cabelo, ó. Eu lavei. Mas a Alicinha começou a dar uma gemidinha. Então eu resolvi deitar logo com ela. E aí eu vou deixar o termômetro, ó. Repare que eu já colei. Ela não tá com febre agora. Ela tá febril. Tá com 37, alguma coisa, né? Conforme a leitura do termômetro. E aí eu vou deixar ela com o adesivinho ali. Porque daí eu consigo controlar, tá gente? Como eu disse, ele dura 48 horas. Então eu posso deixar coladinho nela. E é mais fácil pra mim ficar cuidando de noite, né? Olha que prático. E é isso então, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Curta ele. Deixe seu comentário. Me acompanhe nas redes sociais. Aqui no box de informação tem os... Os links, né? Pra minha página, pro meu Facebook, pro meu Instagram. E é isso então. Beijo. Tchau, tchau. Quem é que vai dormir no chão? Olha o estado do pai, gente. No colchãozinho pequenininho. Olha o enzinho lá. Enzo, tira o óculos pra dormir, meu filho. O pai esqueceu de te avisar. Não, partiu. Botou pequenininho. É porque eu ia ver o número. Tá olhando o desenho, filho? Boa noite, então. Boa noite, amor. Boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.